Oi galera, hoje eu vou jogar Fifa, todas as armas, vamos começar e eu parei de fazer vídeo porque eu ganhei um Playstation 5 e aí eu comecei a fazer vídeo com Playstation 5, depois eu vou começar a fazer vídeo com Playstation 6, eu ainda tenho uma Playstation 4, aqui ó, quando tu começa, tu fica com as armas. E é muito legal, aí quando tu vai aqui, tu aperta esse botão aqui, não deixa, aí só pump vai sair do nada, ele vai escolher qualquer arma, mas não pode tirar só pump, e deixa eu mostrar se tu tirar só pump, e isso que vai acontecer, deixa eu botar isso aqui ó, E aí, tu vai jogar infinita, é muito legal, só se repara já pega muito essas, aí o parou, aí se pega, aí aperta o botão que era muitas vezes, isso vai acontecer, mas não funciona, é o bom, é o internet, é o internet, porque esse é o problema, aí o mais legal de todos os balões, se tu pega o avião, vai indo, aí tu vai botando pra frente, aí usa isso, e faz isso, e troca, pode botar, pode botar, pode botar sozinho, mas se não funciona, eu tô pegando de novo, eu acho que eu usei o mitra, é por isso, aí as vezes, tu pode vir ali fora do mapa, aí se não funcionar, porque tu usou o mitra, aí... deixa você matar aqui? Ah você do nada é porque é porque é qualquer pessoa se botou eu fiz o torcedor aí se tu pegar o balão e o zé e vem no lugar do negócio isso aqui vai acontecer você vai com o balão e aí vai ele e tu não pode tirar nossa hora a gente só vai aqui faz uma combalhada quando eu tô lá para aí eu uso o balão e aí eu vou fora do mapa o meu vídeo em inglês aí e tu vai ver como é que tu pode usar eu vou fazer aqui e esse exemplo não vou ver porque eu acho que esse cara acabou de ver como aqui ó aqui ó eu posso fazer isso que agora eu não tenho Eu não tiro Diz que eu já vou chamar do momento Meu amigo acabou sentando na pare Olha sete, to fazendo um vídeo aqui Sim E... Galera E galera O vídeo acabou Tchau Tchau